Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marco Silva para o canal Sou Mais Brasil Aqui mostrando para vocês Rio Ipanema em Fazenda Nova Meu muito obrigado a todos por nos acompanhar, de aquela força se inscreva no nosso canal Marco Silva segue mostrando para vocês as belezas naturais da nossa Lagoas, do nosso Brasil E aqui pessoal, aqui eu estou bem próximo ao povoado de Fazenda Nova Indo para a Serrinha, naquela direção ali, pessoal, onde eu estou apontando o celular E a gente segue mostrando para vocês tudo aqui da nossa querida Lagoas Seguimos, seguimos firme, seguimos junto, mostrando para vocês A nossa, as coisas da nossa natureza, do nosso Brasil, do nosso mundo, da natureza Aqui pessoal, Rio Ipanema está muito legal para curtir aquela praia Domingão aqui, da praia aqui pessoal O pessoal gosta muito de tomar banho aqui Vamos seguir aqui, está do lado do sol, mas eu sigo mostrando para vocês aqui Olá pessoal Não deixa de se inscrever no nosso canal, pessoal Se inscreva no nosso canal, dê aquela força para a gente aí A gente agradece a todos vocês Não deixa de se inscrever no nosso canal Não deixa de se inscrever no nosso canal Não deixa de se inscrever no nosso canal Eita Eita, sertãozão maravilhoso Esse ano, esse foi um dos melhores anos aqui Na nossa lagoa para chuva pessoal Foi muita chuva Foi muito Foi muito enchente Olha pessoal, coisa legal aqui Vocês sabem o que é que é isso aqui pessoal Isso aqui o pessoal usa para pesca Não sei se alguém conhece isso daqui Isso aqui ele faz como você está vendo essa parte verde pessoal Aqui é uma folha de palma Aqui é uma garrafa, um litro, por exemplo, um litro de cachaça Eles cortam ao meio Tem uma forma de cortar Tem uma forma de cortar, sai bem cortadinho E furam esse buraco aqui Aqui eles colocam uma Tipo assim, alguma isca Aqui o pessoal usa muito com farinha Aí eles colocam assim dentro d'água O peixe vem e entra E enche Chega até Sai meio de peixe Mais é piaba que entra Porque chama aqui de piaba Elas entram e não saem Aí o pessoal chega lá e Captura eles e pronto Tem o seu Seu alimento preferido Garantido por Por uma Um dia ou dois Isso aí pessoal Quem mora aqui nos ribeirinhos sabe muito bem quem é Talvez quem está lá fora também Sabe o que é isso aqui Do que eu estou falando Isso aqui Quem está lá fora também sabe Quem já viveu aqui Sabe como é que é isso aqui Eu digo assim Eu não sei se é uma técnica Só daqui dessa região Ou se tem outra região do país Que o pessoal utiliza isso daqui Aí aqui pessoal Eu acredito que quando ele estava mais alto A água O pessoal Colocaram ele E acabou Perdendo Aí agora a água baixou E ele está aqui A água baixou Ele ficou aqui Eu vou pegar ele aqui Pessoal Chamou atenção Eu vou pegar ele aqui Para vocês verem Como é que é Está vendo Como é que é Só que O peixe aqui Ele acabou saindo Por conta que a água foi subindo Também Mas eu vou deixar ele aqui Vou deixar ele aqui no mesmo canto Só para mostrar a vocês Como é que o pessoal faz Esse litro É o que chama aqui Pescar de litro É isso aí pessoal Chamou bastante atenção Valeu Vamos lá seguir Então Aí quem gostou Deixa aquele like Se inscreva no nosso canal Marco Silva Para o canal Sou mais Brasil Meu muito obrigado a todos Se inscreva no meu canal